E aí garotinho, é prego. Obrigado por se atender, tudo bem. Você é craque. Pô Fred, não combina o nada que eu falo, viu? Não combina o nada, é por isso que nós somos bons. Pode ir? Bora. Bora. Aí ó, primeiro, essa resenha aqui pros donos da bola e pro Baita Amigos também. Apesar do Cascão odiar o Baita Amigos, o Baita Amigos faz parte da Bandeirantes. E dá uma olhada como é cafona. A roupa. Eu fiquei com vergonha. Quase uma festa junina misturado com o sufista. É que jogador é estilista. Eu tô no meu melhor estilo, roupa de time. Daqui a pouco dá pra concentração. Fred, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o que eu sempre te defendi. Na Copa de 2014, o esquema tático foi feito pra seleção brasileira, que até entendo de uma maneira como ex-jogador. Foi feito pra determinados jogadores, pra papá, e você no auge. Não que você estava no auge, pra mim isso é um fenômeno. E você fez pouca coisa tecnicamente do que se esperava da bola que você jogava. Mas eu acho que eles foram tão injustos com você as pessoas, mas tão injustas, que você pegou um mês de férias, voltou e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E eu falo isso sempre. Porque o grande jogador é aquele que sabe que, tá, eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito, mas as pessoas poderiam ter ajudado. Você ficou muito chateado com isso porque eu te defendi muito em todas as vezes que iam falar de você qualquer comentarista que estivesse do meu lado. Isso foi uma coisa que te magoou de uma certa maneira? Ah, eu fiquei puto pra caramba. Fiquei bem chateado, Neto, porque... E é Harry Potter? Parece o Harry Potter. Tô brincando, vai ficar bem. Qual foi a resenha, Neto? Eu acho que não foi nem o esquema que foi feito que foi ruim pra centrar a vália. O problema é que nosso time não jogou coletivamente. Igual tinha jogado a fase mata-mata da Copa das Confederações. Que jogou muito. É, mas também não é uma Copa do Mundo, né? Não, é diferente. A Copa das Confederações tá inferior. Nós só jogamos contra o Uruguai, a Itália já tava cansada. E assim, nosso time tá aprendendo a bola demais. E eu necessitando de uma bola, tudo. E eu vivendo, tecnicamente, uma fase dentro da Copa ruim. Eu não sou jogador de driblar e fazer minha jogada. Eu preciso dos outros. Então, com isso, eu sofri pra caramba. Igual você falou, eu fiquei depois sendo bombardeado, principalmente pela imprensa, pela torcida, o meme que tá todo mundo me esculachando. E eu voltei... Você ficou quietinho, né? Fiquei quieto. Falei, pô, não tem nada pra fazer. Quando eu voltei pro Fluminense, o Cristóvão chegou a me sacar do time. Eu falei, Cristóvão, ó, no segundo jogo, eu falei, Cristóvão, eu não vou pagar o que aconteceu comigo lá na seleção. Porque aqui foi diferente do que eu fiz até agora. Aqui é minha casa. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. A minha história aqui fala outra coisa. Então, eu preciso da sua força aqui, que você me estenda a mão. Eu tinha, acho que, dois gols no Campeonato Brasileiro. O artilheiro tava com 12. E aquele ano eu consegui ainda ser artilheiro. Você foi artilheiro aqui pra lá? Assim, Deus botou a mão, ralei pra caramba. E se não fosse essa volta por cima, né? Talvez... Tava morto. Isso. Porque a gente... Porque a galera tava pisando, né? Tava pisando na sua cabeça. Eu tava entregue. É, tipo assim, você tava dentro de um rio ali, o nego tava te botando a cabeça lá e tirava. Tava. Eu fui um defensor seu. Além de gostar muito de você, há muito tempo que eu quero falar com você, né? Eu acho que o seu estilo de futebol, apesar de hoje ser um futebol de... extremo, marcação alta, irreativa, o seu futebol é um futebol mais conservador do jeito que eu gosto. Que a gente tem três centroavantes, eu falo centroavante, de categoria hoje, que é você, né? Apesar de você ter ficado num jejum e graças a Deus você fez o gol. Eu gosto muito do Guerreiro. Acho que esse cara, se ele não tivesse saído do Corinthians, ele seria o maior ídolo da história do Corinthians. E aí a torcida fez com que ele saísse, não foi... E tem o Ricardo Oliveira, que também já tá num... Que é diferente do seu estilo, mas que é um jogador que eu gosto. Tudo que você falou, né? Você tá falando todos acima de 30 e 4 anos. Porque estão matando lá na básica. Isso, isso. Você sabe, você tá falando jogo reativo, extremo. Velocidade. Então assim, por exemplo, eu não sou craque, não. Eu sou técnico, eu sou eficiente, eu faço gol, mas eu tenho boa técnica. Hoje, se você não tiver velocidade, então, você vai chegar, os caras chegando na... Você vai ver muito assim, os caras chegando na cara do gol quatro vezes, às vezes não faz um gol, três vezes não faz um gol. Você tem uma oportunidade, o que você faz? Eu tava vendo o campeonato brasileiro de... As figurinhas ali, ó. Do placar? O amigo me mostrou. Acho que é da placar, cara. É... Os centravantes. Bicho. Viola. França. Nossa, França jogou muito. Pô caramba. É... Christian do... Christian do Internacional. É... Ah, caramba. Ô, bicho. Quem mais? Evair, do Palmeiras. Evair estava? Opa. Evair, quem mais? Edmar, do Guarani. Vem pra cá, Fê. Tinha o Tuta também. Ô, o Tuta? É, Bí. É Túlio. Assim, só tinha... Túlio. É Túlio. É. Assim, sem brincadeira, todos os times tinham centravantes. E aí você coloca... E tô vendo centravantes. A média, a média dos gols que eu vi isso. Tipo... Foi o Jatos que gostou. De 14... 25 gols, cara. Então, hoje o cara pra certidão do Campeonato Brasileiro... 22. Se ele fizer 22 gols, é muito. Antigamente, os caras vinham aqui no Brasil. A gente jogava ali pra cima dos caras. Tudo que eles faziam. Taticamente, eles sempre foram bons. É. Hoje, eles imitavam a gente. Agora, é nós que imitamos os caras. É. E até... Ó, e até no sentido dos jogadores de qualidade técnica pra fazer gol, cara. Eu vou falar de um jogador que pouca gente fala. Tem alguns argentinos que são maiores do que ele. Que é o Agüero. O Agüero é um anão. O que esse cara faz de gol dentro da área é impressionante. Isso é impressionante que ele faz de gol. E joga no Manchester City. Tipo... Ah, lá com o Guai de Hora, que tem o esquema dele. Que é um cara que tem 16 jogadores só. Que eu acho que é interessante o que ele faz. Que eu li o livro dele. Ele não gosta de 25 jogador. Ele gosta de 16. Um titular e quatro que fica brigando. O resto... Vem cá. Menino. Você vai entrar aqui e vai fazer o que eu quero. Eu gosto disso. Eu não gosto de time de elenco que tem 10 centravantes. 12 laterais. Que aí um... Um cobre o outro. Aí um não quer jogar. Não quer. É uma brigada do caralho. Aí o cara chega aqui. Aí... Eu quando eu joguei aqui, eu vou contar um caos. Assim... A gente chegava e joguei no Atlético aqui. Eu não joguei nada, para falar a verdade. Foi bom para caramba. Eu fiz um gol com o Democado de Valadares. Mas só que é o seguinte. Só que para concentração. Aí chegava os caras. Cada um com um carro melhor. Aí vinha um jogador. A mulher dele vinha de Babydoll. Aí o Voltinho... E ela saía? Ela voltava? Aí... Ela saía do C. É, do C. É. Aí o Voltinho, que era o roupeiro. Que está no céu. Bel. Né? Ligerinho. 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 O Ligerinho corria comigo. Um beijo, Ligerinho. Um beijo, Bel. Aí o seu Valdinho... Maldizinho. Aí eu falava assim. Nós não vai ganhar. Eu falava, por quê, Neto? Eu falei, porque é o seguinte. No Corinthians não tinha essas coisas. Vocês estão muito fergados, cara. Não pode fazer isso. Futebol, se você não pegar firme, você não ganha título. E aí que eu vou te perguntar. Por que que eu... O Rogério Senna, daqui a pouco eu vou começar com ele. E você... Ele tem... O Rogério Senna tem quantos anos, Cascão? Uns 40 e... 45, sei lá. Cara, esse cara... Ele tem o olho de tigre. Ele parou com 44. É, ele parou com 44. Se deixar, ele vai ter... Se o Fábio tomar um frango, é capaz de ele querer tomar o lugar do Fábio. Mas não dá, viu, Rogério Senna? Acho que ele está correndo mais agora do que quando ele jogava, viu? Isso. Está suando o que ele quer. E ele tem o olho de tigre. Você não acha que hoje esses treinadores, como o Rogério Senna, como o Carilli, né? Eles são jogadores... 46. Hã? 46. 46. Você não acha que eles estão num momento legal, assim, de ver que o futebol hoje... Tendo esse entendimento que você tem que dar moral para os caras que têm você, Guerreiro, né? Esses caras que sabem jogar e sabem fazer gol e eles têm esse entendimento. Tanto é que quando você estava no jejum, eu estava assistindo o jogo, que eu trouxe para você para caramba, Fred. Obrigado, né? Você estava sem fazer gol, não sei o quê, para aí o Egídio foi expulso. Não foi? Foi. Aí o Rogério Senna, pum, meteu. Você, pum, caixa. Coragem do caramba, né? Então a coragem dele... Visão, né? A visão dele te deu uma oportunidade legal. Aí a gente joga, às vezes, para um cara desse. Você enxerga isso muito no futebol, daquilo que você fez do Fluminense também, que foi uma coisa sensacional? Então, assim, o primeiro elogio, assim, claro e notório aqui no Cruzeiro, quando ele chegou, foi assim, falou, pô, o Rogério virou a chave muito rápido. Saiu de jogador para treinador muito rápido, tá ligado? A gente olhou e falou, pô, o Rogério tem o quê? Três semanas, ele não repetiu um treino ainda. Isso é bom. Todo mundo fala isso. É, porque, assim, se a gente for pegar os treinadores muito bons que eu já trabalhei, os caras vão ter sete, oito treinos. E não tem defeito nisso. Mas você, cada dia, fazer uma coisa com competição, te deixando motivar, é bom para cá, muito moderno. Muito moderno, né? O jogador está acostumado com isso ou não? Não. Tá. Não está. Não está. Verdadeiramente, não. Eu peguei esse tipo de trabalho com o Roger Machado. Eu acho assim, o Roger... O Roger, todo mundo fala que ele é um monstro. O Roger. Fenômeno. Todo mundo fala isso aí. Não, o futuro próximo aí é Roger, Rogério. Eu gosto muito do Anderson. Ah, do Anderson que está agora. O Carilli, sensacional. E, assim, os caras estão com um contrato com um jogador, assim, muito bacana. O Daí, para se destacar lá, mas eu não conheço o trabalho. Agora, Anderson. Roger, Rogério e quem mais? E o Carilli, todo mundo, sem exceção, elegível. A diferença do Rogério, que ele foi no Fortaleza, ganhou todos os títulos e vem e dá esse tipo de treinamento. Você, que está com 30 e alguns... Surpreendeu, pô. Surpreende. Surpreendeu demais. Eu não estava preparado para isso, assim. Eu olhei e falei, pô, assim, na decisão aqui do Rogério, a gente até se reuniu e falou, pô, a gente não pode errar, a diretoria não pode errar. Nós temos uma responsabilidade grande, porque nós estamos desconfortáveis na zona aí, perto da zona de rebaixamento. Falamos, pô, nós não podemos errar tudo. O Rogério, o trabalho dele de liderança, a gente já sabia da época de jogador. Mas ele era muito elogiado, assim, entre a boleirada, né? E você sabe que a boleirada, não sei se na imprensa é assim. Uma resenha soltou, todo mundo já fala. Todo mundo fala bem do cara. Eu vou falar uma coisa do Rogério Senna que acontece, não sei se você pode confirmar. O Rogério Senna, quando ele chegou aqui, eu tenho certeza que ele comentou de um a um, olhando na cara de cada um, já sabe o nome de todo mundo e fala pelo nome de todo mundo. Até hoje. Até hoje já quebrou o gelo, todo mundo já chega, conversa com a molecada, com a gente. E muito intenso, sabe? Cobra, chato, muito chato mesmo. Cobra, enche o saco e assim, isso é bom, cara. Isso é muito bom. O Fred, eu, com todo respeito ao Cruzeiro aí, Valdir, desculpa, o pessoal, você vai encerrar a carreira no Curitiba. Você vai encerrar a carreira no Curitiba. Você já quase me levou umas quatro vezes. Quatro vezes. Ô Fred, você que é fazedor de gozo, você tá com 35 anos. Eu acho pela condição física sua... Tô me cuidando mais do que antes, Neto. Antes eu era boleirão. É. Agora eu tô me cuidando pra caramba. Porque você tá forte. É não, tô me cuidando, alimentação, dormindo, tô com malha e malha, nega véia. Vem de vez em quando. Tipo sexta. Uma vez. Sexta-feira tá bom. Uma vez por semana. Igual eu, igual eu. Mesmo assim, tô com três meninos pequenos, tenho que ligar e falar... Seis e meia. Que hora ela falou 20 e 53. Vem. 20 e 53. É, tipo... Se for 54, não dá. Eu tenho que preparar, né? É, você tem que preparar. Eu tenho que estar firme. Eu tenho que estar firme. Ela tá pronta. Não é assim, não. Você tá com três? Três, moleque. Como chama? Eu tô com uma de três, que chama Giovana. Ah, bonita. A de três anos, chama Júlia. Ah, meu filho chama Júlio. Júlio. Ah, Júlio? Júlio. E agora tô com um moleque, graças a Deus, consegui um moleque, é minha cara, e chama João Pedro. Que nome bonito. Chuta elevador, chuta após, porque só quer jogar bola. É isso que é a maior dádiva de Deus. Fazer dor de gol já. Graças a Deus. Fred, a sua visão de relação a esse tipo de comportamento familiar, de você tá bem pra caramba, ou te coloca pra mais três anos de alto nível? E aí, a gente não sabe muito, mas esse ano, nós estamos em setembro, você tem aí mais outubro, novembro, dezembro. Dá pra você fazer uns 15 gols nesse ano? Então, eu preciso fazer, eu vou te falar, hoje os clubes brasileiros, até com o mercado eu vou te falar, hoje os clubes brasileiros contratam o seguinte, hoje tem um lado científico do futebol. Quantos jogos o Fred fez, quantos gols ele fez, quantos passos decisivos ele fez, se machucou ou não, então tem tudo. Então, eu tenho uma meta de 25 a 30 gols por ano, pra eu conseguir mais um ano de contrato jogando bola, porque não é o dinheiro, eu amo jogar, fazer isso aqui, a parte ruim é só concentrar. Perfeito. O resto é bom pra caramba, jogar, aquela pressão é bom pra caramba. Eu tenho esse ano e até o final do ano que vem, né? 2020. Até 2020 aqui no Cruzeiro. Depois, cara, se pintar uma oportunidade, mais um ano, mais um ano, aí eu vou ver ano a ano, como é que vai ser, bem eu tô, bem eu tô, acho que eu aguento mais dois anos tirando esse aqui, tranquilo. Até 2022. Mas a gente não sabe, como é que vai ser o negócio? Sabe o que eu falei? Não sei se... O Ricardo, pô, o Ricardo tá voando, voando e tá com... Mas só que ele tem um problema que você... Você leva uma vantagem sobre ele. Isso é uma visão minha, como o meio esquerdo que fui, como um cara que passava a bola pra centroavante. E ele, ele faz gol só na velocidade. E aí, em determinados momentos, a velocidade dele era de 30, aí passou pra 20, passou pra 10. Você não precisa de velocidade pra fazer gol. Mas ele, a velocidade dele, com o futebol que estão pedindo hoje, é um fator que conta pra ele. Que isso? Por isso que eu tô te falando. É, hoje os caras, os treinadores tão querendo o quê? Ah, eu quero que crie 15, 5 vezes. Às vezes eu vou tá ali meio fingindo de morto, mas vou pintar um e vou fazer. Você tem que fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Se não fizer, eu tô morto. Pode rescindir o contrato. Os caras mandam embora mesmo. O Fred, você, eu disse isso antes da Copa de 2018, que se tivesse alguma coisa em relação ao Tite, que foi meu amigo durante um bom tempo, eu te levaria pra Copa. Eu vou te dizer o porquê que eu penso isso. Primeiro, por causa da Copa de 2014. Segundo, pela sua experiência, o tanto que você ia fazer bem pra aqueles jogadores que falaram lá, como o Gabriel Jesus, como o Neymar, como esses caras todos, por tudo que você passou e pela bola que você tava jogando. Eu sei que você não vai mais pra Copa do Mundo em 2022, que ele não vai levar, né? Pensando em fazer gols, os meias hoje não deveriam ser mais articuladores do que ser velocistas como eles estão sendo? Cara, a primeira coisa que os caras, assim, que eu mais cobre, às vezes eu tento chamar atenção aqui dos meus companheiros, é o seguinte, o 9 tem que ser referência pra qualquer atacante de beirada que hoje tem, meio campo. Então, a primeira coisa que eu faço, é, meu gente, pênalti quem tem que bater é atacante. Isso. E a primeira opção tem que ser eu, porque se eu tô bem, se eu tô com confiança, se eu tô com moral, tô fazendo gols, se eu tô sendo abastecido, os caras tão lá atrás e falam aqui, pode ficar tranquilo que o Fred vai decidir lá na frente. Não precisa o Dedé chegar, não precisa o Léo chegar, não precisa os caras dois lá atrás chegarem toda hora. Eu olho pra trás, vejo o Fábio, o Léo e o Dedé, eu falo, vixi, ali não toma gol não, só precisa de uma. É. Mas os caras, pra olhar esse pra mim, tem que tá abastecido. Então, assim, no meio do futebol, o meia e o atacante, eles têm que servir o camisa a nove, porque qualquer ponto que te incomoda, que é o jejum que é o maior, a pior coisa pro atacante, tem que alimentar o cara. Então, assim, eu passei isso, eu vi o Jesus passando a Copa, a primeira coisa que eu tinha que fazer é pênalti, tomar a bola, Gabriel. Isso. Chegou na linha de fundo, tem um sozinho, mas rola primeiro pro bolo, Gabriel, sabe? Ele precisa disso. Porque é bom pro grupo inteiro. Isso aí tem que ser feito de qualquer jeito, não tem... Você sente que a sua vinda pro Cruzeiro, ela foi importante, assim, primeiro porque você veio do América, e eu tenho um grande amigo meu que foi, que ele foi goleiro do América e foi um milagre. Milagre é meu parceiro pra caramba que a gente jogou em seleções. Eu já joguei futebol com o Milagre, ele bate bem uma bola. É, ele bate bem uma bola. Aí você, né, um menino que veio do América e você transformou nesse grande monstro, jogou pra ser travante. Pra terminar, assim, porque eu não quero também tirar muito seu tempo, porque daqui a pouco vocês vão treinar, né, o jogadorzado, tá tudo chegando aí. Você disse uma coisa que é legal, eu gostaria de ter tido isso, mas não tive, porque eu não tive responsabilidade pra ser jogador profissional. Eu só fui um boleiro, um jogador boleiro. Se eu for treinar com vocês aí, agora aí, eu tenho 53 anos que eu vou fazer agora. Nenhum jogador daqui bate na bola igual eu. Nenhum. 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 Pode botar o Rogério Senne, pode botar você, pode botar o Thiago. Ninguém. Vocês vão ver eu bater na bola, falando, não é possível que esse cara com 53 anos bata na bola. Você não acha que nós deveríamos pensar que o fundamento é a coisa mais importante pra que a gente possa fazer o gol e as pessoas estão deixando isso? Sabe o que o Zidane falava? Porque eu joguei lá na frente, o Zidane falava que o fundamento mais importante do futebol é o domínio. Pra mim era o passe. Pra mim é o passe. Mas aí ele falou, pra ele é o domínio. Você já viu ele dominando? Não, vem galera. Ele domina aqui e já dominava, já driblava. Aí pra cá já passava. Eu vi ele fazer em 2006 e eu tava no banco impressionante. Então o domínio dele era diferente. E aí ele domina bem, ele passa bem. Aí ele já é completo. Só que se você for ver essas valências aí que... Bicho, o mais importante é o quê? O Brasil, não estão nas crianças? No futuro, não estão nas crianças? O futebol, não tá nos moleques também? Isso. Então nós temos que ir pra base, tem conversa. Se você for ver hoje, em qualquer base do Brasil, o cara tem que ser alto e forte. Ele não precisa ser bom de bola. Você viu o camisa... Como é que é o nome do camisa 26 do River? É um canhoto fenomenal. Ele é um... Os caras é craque. Desse tamanzinho. Não, ele é mais ou menos do meu tamanho, mas é todo raquete com a canelinha. A manhã dele fica aqui toda dessa finura. Se é aqui, eu vou falar sério. Não joga. Primeiro, se ele entrar no vestiário aqui, nós vamos rir da cara dele. Esse cara não é jogador. Então, você imagina ele chegar na base, o treinador já fala, vai embora. Craque. Arrebentou nos dois jogos contra a gente. O moleque é craque. Você vai ver depois? Você vai... É, vou ver os jogos do River aí. É o articulador do River. Às vezes ele joga... Ele mexe o campo e ele ir do lado esquerdo pra dentro. É um fenômeno. Se você pegar esse cara hoje, o Ganso não é um fenômeno? É. Eu gosto do Ganso. Mas joga lá atrás, não pode? Não, não. Agora eu tava jogando. Mas no Santos é fenômeno. O Ganso, quando despontou o Ganso Neymar, eu achava o Ganso mais fenômeno. Que ia ser mais jogador que o Neymar. Mas aí sai do Santos, porque lá tem que pôr o moleque, já tá no DNA dos caras. Mas é muito difícil você ver nascer um Ganso. Sabe o cara que eu era fã? Aquele Souza. Coebinha do Corinthians. Ah, tá, o Souza, que é de Natal. É. Jogou no Rio Branco. Souza, Arius, eu gosto desse jogador clássico. Do Grêmio. Falar nisso, Davan, a primeira camisa que eu tive de time de futebol foi sua. Mentira. Da Calunga, não era? Calunga? É. Eu trouxe um pra ser. Eu trouxe um pra ser de presente. Ah, mentira. A primeira, acho que foi meu tio, cara. É mesmo? Você quer branco ou preto? Você jogou aqui? Joguei direto aqui. Deixa eu ver. Tem a preta e a branca. Você jogou aqui ou não? Joguei. Tem a preta e tem a branca. Qual que você quer? Uai, qualquer um das duas. Vamos abrir as duas. A Calunga e ela vendo. A branca. A branca que foi campeã ali. Ah, que eu tinha a branca. Tô. Aguarde, senhora. Essa é sua de presente. Caraca, obrigado, irmão. Obrigado mesmo, pô. Show de bola. Isso não é o Corinthians que fez, não. Eu que mando fazer as camisas e aí eu apresentei aos meus amigos. Nós fomos treinar lá com a seleção, eu vi o muro. Que é bonito lá, né? Eu vi o muro que você tem lá. É, tem o muro. Tem o moral do caramba lá. O campo é o meu nome. Você vete uma marrinha lá, não? Não, é difícil eu ir. Como eu chego muito bom nos jogadores, eu não quero, às vezes, intimidá-los, assim. Mas o campo tem meu nome lá. É, bacana. Eu fico orgulhoso. Como aqui, tem aqui todos os... Tem ali, né? Os ídolos do Cruzeiro, com o Dirceu Lopes, com o Piazza, com o Zé Carlos, que foi ídolo do Guarani também. Então, eu fico feliz quando as pessoas lembram das histórias. E a sua história é linda. Obrigado, irmão. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Um abraço de sempre. Um abraço pra todo mundo aí. E o Rúdio, sou seu fã também, irmão. Ah, o Rúdio. O Rúdio é monstro. Valeu, gente.